E aí galera da internet, esse é o MopoGames, eu sou o Stefano e eu sou o Alex e hoje a gente está com um convidado especial, né? O Hammerson do canal Geekwise. Fala galera, tudo bom? A gente vai jogar um pouquinho aqui. O que a gente vai jogar mesmo, Alex? Hoje no nosso especial de Natal a gente vai jogar Fighting Force para o Playstation 1. Vamos então, foi! Bora! É, foi o Hammerson que escolheu esse jogo, né? Tu pode nos contar então por que tu escolheu o Fighting Force 1 para o Playstation? Então cara, eu escolhi porque eu adoro o beat em ups, né? De sair batendo em todo mundo e principalmente os que dá para jogar com mais de uma pessoa. Então parceria, tudo a ver com o Natal também, né? Sim, né? É uma fraternidade. O Fighting Force, ele era para ser o novo Streets of Rage, né? Era um Streets of Rage para o Playstation. Tu sabe a história do... Não. Na verdade, assim, a Eidos, que é a produtora do jogo, estava num projeto de fazer o Streets of Rage 4 para o Sega Saturn. E só que lá pelas tantas eles se desentenderam, né? Porque a Sega queria que fosse um exclusivo do Sega Saturn. Porque o que estava bombando na época era o Playstation. Então eles queriam fazer um jogo para... Aí o que aconteceu foi que a Sega retirou o nome do Streets of Rage 4. E eles, como estavam num nível de desenvolvimento avançado do jogo, eles resolveram terminar o jogo. Ele só saiu para a Play, então? Saiu para a Play e em 1999 saiu para a Nintendo 64. É, eu também não sei se vocês sabem, né? O 2, ele nem é um jogo de beat em up, né? O 2 é um jogo de tiro. Exato. Deve ser a mesma coisa, né? Não, não tem nada a ver. Ele não é de 2, né? Ele só dá para 1. E ele foca no Rock só, que é esse personagem que eu estou jogando. Cada personagem tem que ter a sua motivação principal, que é para falar com o vilão lá, né? E é meio que como se fosse um jogo de luta, que não tem muita história em si, vai embora. Tu lembra qual é a motivação deles? Sim, na verdade, um dos motivos de não ter muita história é porque ele foi criado às pressas. A história do jogo foi criada às pressas. E eu escolhi também, cara, porque eu me lembro muito de jogar isso com o meu irmão. Que é, a gente, o Play 1 foi o meu primeiro videogame, assim. Ele, na verdade, tinha o 64 antes e tudo mais, mas eu mesmo, o meu, foi o Play 1. E, cara, eu gostava muito, assim, porque era parceria, né? Tinha que jogar junto para passar as fases também, porque eu, como criança, eu apanhava muito nesse jogo. E esse é um daqueles jogos que, assim, jogar de 1 ou de 2, de 2 vai ser sempre mais fácil. Porque não aumenta o número de inimigos, entendeu? Exato. Tu joga de 2 e tu tá enfrentando as mesmas pessoas, né? Também tem uma coisa, esse jogo foi, tipo, um dos primeiros jogos desse gênero em 3D, né? Então, por isso que ele é uma coisa, ele ainda não tinha entendido muito bem como fazer um jogo desses num ambiente tridimensional, né? Por isso que ele é um pouco confuso, assim, né? A movimentação dos personagens e tal. Mas vamos falar, então, um pouco sobre o teu canal. Há quanto tempo tu tem ele? Claro, cara, faz um pouquinho mais de um ano já. A princípio é só eu que... Gerencia. Que gerencia o canal inteiro, é. É edição, é roteiro, é tudo. Atuação também, que é uma delícia, né? Minha atuação. Primeiramente, eu jogo no modo rápido. De segundo. Bem comido. Cara, é de tudo. Como o nome diz, Geek Vice, que eu expliquei, tem vários sentidos também. E agora estamos perdidos aqui, eu acho que tem que... Ah, é, tem que quebrar esse negócio, assim. Então, eu falo um pouquinho de tudo, toda a temática Geek, né? Eu faço sketch, eu faço vlog, eu faço... Fiz até alguns gameplays também. Aham. Que a intenção é ter vários quadros também, como o próprio canal de você. Só que, sozinho, é muito difícil fazer esse cara. É, eu sei como é que é. O que é isso? Que violência. Eu estudei cinema na PUC, né? Aham. E eu tenho esse conhecimento que, tipo, eu não tava colocando em lugar nenhum, né? Aham. Praticamente. Entendo. Então... Então, resolveu botar em prática. Isso, atualmente eu dou aula de inglês, né? Numa escola de idiomas. Aham. E acabei criando o canal por hobby, né? Sim. Eu tenho umas ideias aí, acho que ninguém fez ainda, então resolvi botar em prática. E não tem música no jogo, né? Realmente, eu nunca tinha notado isso, cara. A gente vai botar na pausa, claro. Não. Ah, a gente podia botar um disco da Simone agora. Tinha um especial de Natal. Não, não. O Rei. Ano que vem a gente podia convidar ele? Qual é o jogo que você acha que o Roberto Carlos vai jogar? É um jogo vegetariano. Eu acho que é alguma coisa... Eu acho que... Não, eu acho que se ele fosse jogar a Faixa de Força, ele só ia pra direita. Faixa de Força. Tem que ser algum jogo de carro, cara. Porque é meu... O Roberto. Tem que ser um jogo que tenha táxi ou ônibus, né? Por causa daquela música dele, né? Para, 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 para. Para, 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 para. É isso. Foi horrível, cara. Perdão, perdão. Eu agradeço muito. Esse jogo não é muito comprido, né? Eu me lembro de virar ele. Claro que é. Olha aqui, é um sandbox. Ela tem a cidade inteira disponível pra gente andar nela. Tipo, é tipo, é real. Claro que não, né? Tem a famosa... Os famosos... Barreiras invisíveis. Olha só, o que que tá acontecendo? Eu adoro quando vem carro assim do nada e mata o cara. Ai, parou. Desculpa aí. Pô, eu só queria ler aqui, ó. Essa é minha, essa é minha. A nova Playboy, porque eu compro só por causa, é claro, das... Todas as matérias. Exato. Obrigado pela ultimação. Tem que hoje em dia é só por isso que o cara vai comprar. Mas, deixa eu dizer, agora tem uma youtuber na Playboy, né? Exatamente. De repente, os próximos são os nós, né? Olha, eu errei a voadeira e tô tomando aqui. O chefão. Clássico, né? Chefão. É o boss, né? Sim. Se eu for que a gente tem uma defesa, acho que não tem, né? Ele paga o salário da galera, é o chefão. Faz sentido, né? Mas esse aqui não é o... Não é o boss final. O chefão é muito de boa ali, né? Esse aqui, inclusive, ele tem um próprio jogo, né? Esse chefão aí. É sério isso? É o driver. Ah, ele pegou a piada antes que eu terminasse. Não é só um cara desses aí que vai me matar. Será que foi um bug? Vai ser um cara desses que vai me matar, morri. É, fica fazendo isso. Ih, eu se fosse... Não ia concordo com ele. É incrível isso, eu não tenho defesa, não tem como escapar dos combos do chefão. É, game over, meu filho. Então tá, pessoal, esse foi mais um Morpho Games. Esperamos que vocês tenham gostado. Queremos agradecer aqui a presença do Hammerson. Grande presença aqui na... Muito obrigado. Perdoa por ter falhado miseravelmente no jogo que eu escolhi, mas... Tudo bem, né? E não deixem de visitar o canal do nosso amigo aqui, Hammerson. Vai estar aqui na descrição. Dá uma conferida lá. E se você gostou do vídeo, deixe seu like. E se não é inscrito, inscreva-se pra acompanhar as nossas novidades. Muito obrigado e Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Olha aí, o cara já trouxe a arma pra... Mas ele corre no L1 ou no R1, não sei qual. Eu ainda tô me lembrando aqui. É no R1. Acabei de lembrar como dá... Ah, porque eu tô fazendo um R6. E tu corre e aperta quadrado ou bolinha, ele dá um... Ah, porque eu tô me lembrando aqui.